O campeonato candango da segunda divisão, a divisão de acesso, chegou no momento exato agora das decisões O clássico verde, né, lá da cidade satélite de Sambambaia, terá CESP e Sambambaense e Sambambaia amanhã Lá no Cerejão, em Taguatinga, às 15h30 Já do outro lado, Legião e Santa Maria, dia no domingo, no Rorizão É às 15h30, olha que interessante, o Rorizão fica na cidade de Sambambaia Mas o clássico de Sambambaia é em Taguatinga, lá no Cerejão Portanto, está aqui, é o futebol da nossa terra, em destaque e desta vez a segunda divisão São as semifinais rolando aqui no Distrito Federal Um abraço especial para todos vocês, até segunda-feira